O presidente russo, Vladimir Putin, participou agora há pouco de uma reunião não programada no Conselho de Segurança russo. Putin afirmou que pode considerar medidas relacionadas à demanda dos Estados Unidos e aliados por garantias de segurança. Segundo o líder russo, essas medidas podem ser avaliadas caso a presença da OTAN na Europa Oriental diminua e uma promessa legal impeça a Ucrânia de ingressar na aliança. O porta-voz do Kremlin afirmou que as tensões estão aumentando devido às declarações dos Estados Unidos de que a Rússia está pronta para uma invasão. Putin ainda disse que é prioridade garantir a segurança e condições para o desenvolvimento do país.